O BGS News de hoje está começando aqui direto do São Paulo Expo. Nós viemos aqui conferir como está o andamento das obras e é claro, nós vamos falar muito de games que estarão aqui do dia 1º ao dia 5 de setembro na BGS desse ano. Bora conferir! Homo Evolutis, Alquimia, Spaceship Overdrive, The Division, Heavy Rain e Beyond Two Souls. E ainda tem a lista com 5 jogos exclusivos do Xbox que a gente separou para vocês. Vamos conhecer agora o game Homo Evolutis, um game com temática futurística e cheio de questões tecnológicas do Poké In Life Studio. O jogo será lançado para PC e estará presente na Brasil Game Show. Entre no universo que Alquimia pode mudar a realidade. Conheça o game da Bad Minions. Alquimia é um game que combina estratégia com ação e que permite o jogador a criar as suas próprias poções. É um jogo para quem gosta de enfrentar desafios e descobrir coisas novas nos cenários. O mundo colorido de Alquimia irá te prender por muitas horas. E o game será lançado para PC. Quem não passou horas nos jogos de naves espaciais que atire o primeiro raio laser? Saca só o jogo que vai voar na BGS. Spaceship Overdrive é um jogo de nave em 2D que reaquece a fórmula dos games clássicos do gênero. O jogador conta com uma série de habilidades que o permitem voar pelo espaço enfrentando inimigos poderosos. A nave ganha novos atributos ao longo do tempo e permite o jogador derrotar naves ainda mais poderosas. Spaceship Overdrive sai esse semestre para Android. The Division chega com tudo. Como é que você vai encarar os perigos de uma pandemia? Deu ruim na Black Friday americana e um vírus varreu a cidade de Nova York. Como último recurso, uma unidade classificada de agentes táticos de apoio, conhecida como A Divisão, é ativada. Levando uma vida aparentemente normal entre nós, os agentes dessa divisão estão treinados para trabalhar quando tudo em volta falha, independentemente de qualquer comando ou chefia. Lutando para prevenir a queda da sociedade e ordenar novamente a cidade, os agentes irão entrar dentro de uma conspiração internacional, forçados assim a combater não apenas um vírus criado pelo homem, mas também as ameaças daqueles que o soltaram. Quando tudo entra em colapso, a missão da divisão começa. The Division está disponível para PS4, Xbox One e PC. O Assassino do Origami e os poderes de Jory Holmes trouxeram grandes momentos para o mundo dos games. Originalmente lançado para o PS3, eles chegam com mais qualidade para o PS4. Heavy Rain foi um game que marcou época por contar uma história cheia de surpresas e reviravoltas, no melhor estilo filme de Hollywood. O tom mais sombrio da obra e a melancolia somada à jogabilidade que colocava o jogador no lugar do protagonista faziam as emoções irem à flor da pele. O sistema de diálogo ajudou o game a ser ainda mais complexo, possibilitando uma série de finais diferentes. Já Beyond Two Souls, também de autoria de David Cage, é outro game cheio de diálogos e com ênfase na história. Porém, a narrativa é não linear, o que faz o jogador querer compreender melhor todas as fases da vida de Jory Holmes e sua trama paranormal. Heavy Rain e Beyond Two Souls estão disponíveis para o PS4. Agora vamos falar sobre cinco jogos do Xbox, que a nossa equipe ama. 1. Vamos começar com um jogo que até virou música da Beyoncé. Brincadeira, Halo é um dos grandes ícones do Xbox e uma das principais franquias do mundo dos games. É aquele tipo de jogo que nasceu para revolucionar. Os jogos de tiro nunca mais foram os mesmos depois da chegada de Master Chief. 2. Gears of War é outra série do Xbox que os fãs amam. É um jogo de ação e muita adrenalina. Tem tiro para todos os lados e uma série de grandes desafios e gráficos arrebatadores. Não dá para falar de Xbox sem citar Gears of War. 3. Mas não é só de tiro que vive o Xbox não, hein? Forza é a prova disso. A série de corrida veio para o mundo dos games para rivalizar com grandes séries do gênero. Hoje, Forza é uma das principais séries para os amantes do automobilismo. Ah, e em Forza 6, teve até pista no Rio de Janeiro. 4. Alan Wake é um jogo muito diferente. Ele mistura Stephen King, Alone in the Dark, Stanley Kubrick e a narrativa de séries de TV. Coloca tudo num liquidificador e entrega ao público um grande game. O jogo é um dos mais inovadores no quesito narrativa e tem um apelo visual muito grande. Mas o estúdio que fez Alan Wake é o mesmo responsável pelo próximo aqui. 5. Quantum Break pode não ter sido lançado ainda, mas já é uma das grandes apostas do console do tio Phil Spencer, que inclusive vestiu a camisa da BGS. Olha aí. O game promete a ação ininterrupta, estratégia para passar dos cenários e o incrível poder de controlar o tempo. Estão curiosos para ver como está o andamento das obras? Então confere aí. Estão curiosos para ver como está o andamento das obras? O São Paulo Expo, que fica na Rodovia dos Imigrantes, quilômetro 1,5 e fica pertinho do aeroporto de Congonhas, será a nova casa da Brasil Game Show, que vai acontecer entre os dias 1º e 5 de setembro de 2016. Não tem como perder, né? Se você ainda não garantiu o ingresso para a Brasil Game Show desse ano, corre que ainda dá tempo, vai ter virada de lote em breve. É isso, galera. Foi muito legal estar aqui conferindo de perto um pouquinho de como estão andando as obras. Não esqueça de seguir a gente no Facebook, Twitter, Instagram e Google+. Valeu, galera. Até a semana que vem. Como está agora? O quê? Falei o que hora? Jogos de... Bora. Agora vai. Vai. Ah! Agora eu vou, vou. Estão. E aí Aproveite. 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 Legenda Adriana Zanotto